Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Zecueio com mais vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje aqui eu vou jogar que é Free Fire e mais vocês. É hoje uma gameplay aqui do jogo. O download do jogo vai dar tá aí na descrição pra vocês abaixarem. Se vocês quiserem me adicionar aí, meu nome vai tá Caio Victor com 2R1. Caio Victor com 2R1, vamos logo aqui jogar uma partida. A gente tá carregando aqui. 15 segundos pra partida começar. Galera, esse jogo é um jogo de batalha royale. Tomara que aqui que não pare de gravar aqui nada. Porque esse jogo às vezes para de gravar sozinho. Tomara que não pare sozinho o gravador. Vamos aqui esperar o jogo aqui carregar. Ele tá gravando. Ele tá gravando. Vamos ver aqui no mapa onde ele vai pousar. Vamos pular logo. Ele vai pousar aqui no lugar mais. Vai pousar ali naquela casa. Aí, estamos descendo já. Vamos lá. Lá, lembrando a vocês. Porque o download do jogo aí vai tá na descrição pra vocês abaixarem. O jogo não está travando aqui pra mim. Tá dando só um slag aqui. Mas tá de boa. Enfim, olha. Pega. Olha aqui. Pega. Descarreguei minha arma toda com ele Uma mochila level 2 Já é bom Outra mochila level 2, não quero Vamos ver aqui Kit médico, é bom É mochila, não quero É, vou pra aquela casa ali Um cara ali passou correndo de carro Vamos correndo pra lá Tá gravando ainda Tá Vamos pegar os itens Arranjei mais bala aqui pra minha arma Mais bala ainda pra minha arma Mais bala Uma pistola Uma desertiel Mais uma arma Capacete nível 3 E um carro de coronha Não quero não Vamos escar Vamos pular aqui Vamos entrar nessa casa Pra ver que tem alguma coisa de bom nela Tem uma arma Vou pegar ela Mas eu vou usar um P5 É, é A1MP Marcar lugar no mapa aqui Pra onde a gente vai Vamos pra lá A zona segura ali já apareceu Acho que entrar dentro da zona segura Aí vai parar nessa cidadinha Pode ter Jogadores A gente vai pra Eita lá Estão tirando em mim O cardinho Tá tirando em mim Preciso correr Tem muita gente por aqui Se aparecer um pontinho vermelho no mapa Significa que é place Isso aí é a barreira elétrica Que a gente quer ficar Dentro da zona segura Pra gente não tomar choque Mas não tem item aqui não A mesma arma Tem item aqui em cima Epa Colete A prova de bala Achei uma 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 da pessoa que tá sem bala Mas eu acho que não vou pegar não Uma Uma sniper Mas tá sem Eita Atirei sem querer Vou marcar no mapa aqui Um lugar pra onde a gente pode ir Vamos pegar esse lugar ali Tomara que não apareça os plays E tem um lugar que tem mais play Vamos E por aqui Vamos ver por aqui Eita Não vê esse negócio aqui Meu Deus Meu Deus Tem muitas coisas aqui Um avião Vai isso Vem Chega no lugar aqui Marco no mapa aqui Marco no mapa aqui Colete Propa de bala nível 3 E mochila Levo 3 Foi bom Foi bom A gente vir por aqui A gente vir por aqui Munição Pra minha pistola Aqui Pegar essas coisas aqui Mais itens Pra cá Foi muito bom A gente vir por aqui Eu tô querendo pegar uma Com a 47 Se eu não tá expulando Por aqui A gente já tem Quantos minutos de vídeo Agora vamos Atacar Vamos agora entrar aqui A gente tem mais pessoas Cadê todo mundo Galera esse jogo É online Também Achei um Achei um Outro pela ele Matei outro galera Matei um Vamos ver os itens dele Galera ele tinha uma K47 aqui Alguns itens Que ele tinha Pronto já peguei os itens dele Vamos pegar mais 3 Já matou Duas pessoas aqui Já Eita 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 Consegui isso aí Cadê os play Já tem 12 minutos de vídeo Não quero um Demorar muito aqui O vídeo não Quero que o vídeo Seja bem Bem rápido Só que eu não tô achando Ninguém Tô achando mais itens No chão Carro pegando fogo Siga por aqui não Ali um cara Um cara Um cara Ele atirou Ele tá mais por aqui E tá travou Aí É causa pra onde ele tá Não sei onde ele tá Eu só sei que ele atirou Achei ele Achei ele Achei ele Vou tirar Matei mais um Galera matamos Mais um aqui Já matamos Já três Usa kit médico Será galera Que a gente vai ganhar Essa partida aqui Vamos fazer uma segura aqui Vamos fazer uma segura aqui Vamos fazer uma segura aqui Pra ver Ouvir Ouviu-se parar sozinho A gravação A gravação Por causa da memória No celular Parou Já tem 15 minutos O vídeo O vídeo Eu não tem uma segura Eu não tô enxergando aqui Eu tô enxergando eles Fica aqui no meio da mata Tava um tiroteio ali no mar E travou Tiroteio daquele lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá de galera Ai não consegue tirar nele Ele fugiu O silêncio O meu campo Vai cessar O silêncio O que é esses vítas aqui Não tô enxergando os caras Um cara foi pra lá A zona tá diminuindo Olha ali Ele vai morrer Tá me atirando Tá me atirando Tá me atirando Da onde? E galera Nós morremos aqui A gente ficou em quarto lugar Matamos duas pessoas Três pessoas na verdade Ganhamos 47 moedas A gente podia ficar em quarto lugar Ops Quarto lugar não Primeiro lugar Então é isso galera Tô encerrando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Se você não se inscrito E falou Fui Tchau galera Tchau galera Tchau 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 Tchau